Como é seu nome? Sou Roseli de Paranavaí Roseli de Paranavaí Eu sou a primeira mensageira da Capelinha da Santa Chagas lá de Paranavaí Na festa da misericórdia desse ano o senhor me doou uma E ficou para a pastoral da criança, com a qual eu sou líder E hoje eu estou levando mais quatro capelinhas Duas é para a paróquia São Paulo, para as mães mensageiras, mães intercessoras E duas é lá para a paróquia São Sebastião, onde o senhor atuou Vamos tirar a foto então? Deus seja louvado, muito obrigado Quem já tirar foto, quiser ir indo, porque eu sei que está tarde, fica à vontade Seu nome? Roseli lá de Itabira Itabira Na quarta-feira eu entrei ao vivo com o senhor conversando Aí eu falei da missão minha e da Alessandra que está ali Cadê a Alessandra? Vem cá Alessandra E hoje a gente trouxe oito cadastros de zeladoras Estamos levando sete capelinhas para a nossa cidade E vamos tentar levar a oitava amanhã Mas já fomos procurada por mais pessoas Provavelmente umas cinco capelas a mais Na terça-feira nós vamos cadastrar Uma salva de palmas para Itabira A gente reza toda terça-feira No Santuário São Geraldo Magela Às dezenove horas E está sendo uma bênção E através disso hoje nós somos coordenadoras As mensageiras que nos procuram Amém Muito obrigado Deus abençoe Bom descanso Seu nome? Maria das Graças de Itabira Maria das Graças de Itabira Há quanto tempo mensageira? Há o mesmo tempo delas Porque eu sou a mãe delas A mãe delas Vamos tirar a foto Que Deus abençoe Seu nome? Denise Da onde? Tomazina, norte do Paraná Há quanto tempo é mensageira? Desde outubro Vamos tirar a foto Que Deus abençoe e abençoe você também Amém Seu nome querida? Meu nome é Leonice Eu sou de Santa Bárbara do Oeste Faz três anos Que não tem a capela A minha padre Eu estou doando Para pegar três capelinhas aqui E eu fiz a minha hoje Só que não chegou ainda E ela está fazendo uma doação Para três capelinhas Que eu contei Para três capelinhas Uma doação Da cidade de Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste Ela está dizendo que Ela está precisando muito Da Santa Chagas lá Então vamos tirar a foto Segura a doação Uma salva de palmas A Santa Bárbara do Oeste Deus abençoe Seu nome? Luciene Da onde você é? Itabaiana Sergipe E começamos agora Para descer nos Mensageiros da Santa Chagas Para mim está sendo maravilhoso Uma coisa inexplicável Obrigado por ter vindo Vamos a foto Que Deus abençoe Uma salva de palmas A Itabaiana Seu nome? Sueli de Divinópolis Divinópolis Eu indiquei o padre Cristo para o senhor Estou lembrada? E a gente tem Trinta Trinta casas Que a gente reza Nas casas E amanhã Eu vou ver se eu consigo levar mais duas Eu estou muito triste Padre Porque tem quinze dias Que meu pai faleceu Meus sentimentos pela perda E minha outra filha De uma vez Sempre ficou cega Que Deus te abençoe E te proteja Pai, Filho Espírito Santo Vamos tirar uma foto? Que Deus te abençoe Amém Tá bom Seu nome? Inalda Figueiredo De Fortaleza De Fortaleza Meu abraço Girassol A mulher do girassol Gustavo Eles estão tentando filmar Gustavo Vamos tirar foto? Vamos sim Tem duas capelinhas Você tem quantas capelinhas? Duas capelinhas Evangelizo em 60 famílias Vamos começar de novo Que perdemos o take Seu nome? Inalda Figueiredo Delmiro A mulher de girassol De Fortaleza Quantas Quantas capelinhas você tem? Duas capelinhas Quantas famílias? 60 famílias Uma salva de palmas Deus abençoe Vá em paz Seu nome? Vera Lúcia Da onde? Da cidade de Carnaubal Interior do Ceará Olha aí Ceará Presente A cidade Carnaubal Carnaubal E a gente está esperando o senhor lá em dezembro Dia 3 de dezembro no Santuário de Fátima É verdade Eu estarei antes de ir para o Crato Estarei lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima Isso é a terceira capelinha que eu levo para a minha cidade Vamos à foto Deus abençoe Uma salva de palmas a eles Seu nome filho Nilvani São João del Rey Minas Gerais Eu peguei a capelinha hoje Aí eu coloquei o nome de 10 pessoas E agora eu vou fazer essa continuação assim que eu chegar lá Que maravilha né Uma salva de palmas gente Deus abençoe filho Seu nome Carlos de Camaragibe Tem seis capelinhas A primeira no dia 19 de abril Que o senhor pediu em Recife Foi a primeira de Recife Essa daqui E tem Matriz da Luz Camaragibe Olinda E tem outras para pegarem Vamos tirar uma foto gente Uma salva de palmas Leve nosso abraço a Olinda E Recife Seu nome Ediane Eu faço parte do grupo de voluntários de Recife E fiquei responsável pela capelinha de Olinda Vamos tirar uma foto Parabéns Olinda Deus abençoe De onde você é? De São Paulo Eu peguei a capelinha hoje E vou começar a evangelizar Com dez famílias Seu nome? Marlene Que Deus abençoe Vamos tirar uma foto? Vai com Deus Seu nome filho? Mônica Da onde? Piraúba, Minas Gerais Olha, Minas Gerais Piraúba Perto de Juiz de Fora Nós estamos com duas capelinhas na nossa cidade 60 famílias E pretendemos levar mais duas amanhã Amanhã Vamos Uma salva de palmas A Minas Gerais Assim a gente vai conhecendo Seu nome? Zaira Da onde? Sobral, Ceará Seu nome? Eu contando com uma amiga Ela disse assim Eu te dou Zaira Uma amiga te deu a capelinha Me deu E você vai zelar por ela Eu vou zelar por ela Com certeza Vamos tirar uma foto, gente Deus abençoe Muito obrigado Gentileza A tua presença É um presente Já tiramos, querida Senão a gente abre a sessão E depois não terminamos nunca Tudo bem, querida? Meu nome é Adélia Batista Dias Nós somos coordenadora de capelinha Ela no bairro Boa Vista Eu faz mais Quase um ano que eu estou fazendo E ela também Seu nome? Clarice Nós somos de Curitiba Eu tenho uma capelinha com 30 famílias E Adélia também Mas Uma salva de palmas a Curitiba, gente Vamos a foto Amém Seu nome? Marlene Qual a cidade? Eu sou daqui de Curitiba Qual bairro? Chaxi Quantas famílias? 23 famílias Louvado seja Deus Curitiba Vai com Deus Boa missão Seu nome? Thelma Eu sou do Rio de Janeiro E eu comprei a capelinha hoje E Vou começar a evangelizar Se Deus quiser Que Deus me ilumine Para começar a evangelizar Amém O começo É uma semente a ser plantada Vamos a foto Deus abençoe Uma salva de palmas ao Rio Vocês podem pegar as fotos E duas famílias Louvado seja Deus Vamos a foto Deus abençoe Um dinheiro para o padre E um dinheiro Que eu fiz uma caixinha Faz um mês Fiz uma caixinha Para arrecadar um dinheirinho Para ajudar na capela do Santíssimo Tá bom Então vou colocar no capela Do Santíssimo Mãe, eu que agradeço Por favor Oi, oi Sou do Vidigal, lembra? Do Vidigal, gente Inclusive eu vou fazer uma visita lá E todos estão esperando Preste atenção Olha A gente hoje trouxe aqui as doações Acho que tem uma faixa de Mil e duzentos Mil e trezentos reais Olha, é o grupo de Vidigal Que veio aqui Vidigal, Rocinho Ipanema Ipanema Que vieram aqui Estão fazendo uma doação para? Para a obra evangelizar Olha gente, que gesto bonito Nós vamos reverter Em capelinhas a mais A gente quer dividir, padre Para dar um pouquinho Para a obra da capela Então vamos fazer meio a meio Para a obra evangelizar E metade para o Santíssimo Deixa eu falar com o senhor Eu Aqui também tem Mais um pouco, né? Outros pedidos Aí tem as cartas Os pedidos Que eles fizeram E hoje Eu tenho Sete capelas Eu vim ano passado Na verdade eu vim Para visitar Cheguei Tive um problema com minha mãe Como eu disse Fiz a promessa Aí peguei uma imagem Depois que o senhor Teve comigo lá em São José Muitas pessoas me procuraram E hoje eu sou coordenadora De sete grupos E vim pegar mais Cinco capelas Dez Que vai para Paraíbra Para Minas Para já creio Que a minha irmã Vai ser uma mensageira Ela anda comigo E graças a Deus A gente tem uma turma grande Posso dizer Gente É maravilhoso São muitas graças Padre Cura de câncer Pessoas que estão doentes Pessoas que não sabem rezar Pessoas que não tem apoio E O Vidigal Essas As comunidades São muito carentes Uma salva de palmas Gente Que coisa mais linda Seu nome Selma Lorena Lorena Você ia dizer que São comunidades Que precisam muito Por quê? Porque são carentes De De ajuda Mas eu digo Não Material Só não Espiritual Amém Eles estão felizes? Muito felizes E a Ansiedade deles Em esperar o senhor lá Isso tem me ajudado muito E inclusive Assim quando o senhor Divulga Mais pessoas Estão querendo Hoje A gente era na Laje Começou a crescer O grupo de mais Você sabe que Tem muitos problemas A gente enfrentou Várias coisas lá Aí eu cheguei Perto do padre E falei com ele Padre Está sendo uma responsabilidade Muito grande Porque de vez em quando Tem uns problemas No No Vidigal E eu preciso sair Com essas capelas Para ir para a igreja Mas graças a Deus Hoje a gente está na igreja Eu reúno com elas Toda terça-feira Na Rocinha Quarta Em Ipanema E quinta No Vidigal Amém Amém Está certo Deixa todas as intenções Vamos tirar a foto Vamos lá Lorena Vira ali Que Deus abençoe 131 novos associados Se escutou Jair? 131 novos associados Nas comunidades Amém Cadê a Eu vi a Agda Por aí Se entrega filha Por favor Mais 5 capelinhas Para esse ano E mais 12 capelinhas Para o ano que vem Muito obrigado Gisele Deus abençoe Vamos lá Seu nome Edita Da onde? São Mateus do Sul São Mateus do Sul Seu nome? Vanessa Quantas famílias? 30 famílias Uma salva de palmas A São Mateus do Sul Vamos tirar uma foto? São Mateus do Sul Parabéns Santa Catarina Representada aqui Seu nome? Cleusa Sou do bairro Alto Bairro Alto Que é? Curitiba Curitiba E a capelinha ajudou bastante Eu conheci os vizinhos Inclusive as senhorinhas Que são associadas De 80, 90, 94 anos Que amam muito o senhor Amém Vamos tirar a foto? Deus abençoe Muito obrigado Curitiba Bairro Alto Santa Isabel Bairro Chaxim Curitiba Quantas famílias? 35 famílias Mais uma de Curitiba Registrando aqui Deus abençoe Seu nome? Silda Eu vim de Itajaí Mas eu sou de Fortaleza Ceará E eu quero contribuir Com a construção do Santíssimo Tá bom Quantas famílias? Não Não é da Santa Ah tá bom Tá certo Mas pode ser no futuro Né? Tá bom Vamos retirar uma foto aqui Fica com a doação na mão Deus abençoe Tá bom Tá bom Eu falo pro pessoal Entrar em contato Se não passar a assinatura Eu também assino o cheque Depois o pessoal não reconhece Seu nome? O Edja Márcio De onde vocês são? Região metropolitana de Curitiba Itaperuçu Itaperuçu Gente Quantas famílias? 58 Vamos tirar a foto Uma salva de palmas Deus abençoe Um abraço Itaperuçu Ivan Leide de Recife Quantas famílias? 30 famílias Estou pegando uma outra capelinha Mas não tem agora Vamos tirar uma foto Recife aqui presente Capela Deus abençoe Amém Seu nome? Edmárcia Presidente de Pitácio São Paulo Quantas capelinhas? Quantas famílias? Padre É o terceiro ano A nossa caravana consecutiva aqui E neste ano A equipe entrou em contato conosco E surgiu o desejo Fizeram o convite Aí surgiu o desejo De sermos missionárias Então volta com a nossa caravana Duas capelinhas Uma salva de palmas A gente Tirar a foto De muitas Deus abençoe Seu nome? Fernando Leide Carlos Eu lembro de vocês Cidade de? Ponta Grossa Ponta Grossa E quantas famílias? Depois que você esteve lá no Clube Verde Lançando o livro Aquela vez Estipou uma meta A gente pegou alguns nomes Eu estive aqui No Corpus Christi E daí eu levei mais 10 capelinhas Para lá Então acho que já está mais ou menos Com uma de 15 a 20 capelinhas Mais ou menos Gente, Ponta Grossa 15 a 20 capelinhas Uma salva de palmas Então gente Vamos tirar a foto? Deus abençoe vocês O senhor É um quadro Do padre Bil Que veio da Itália A gente fez uma réplica Dessa imagem Que é quando Jesus Faz ele receber Esses estigmas Muito obrigado Eu tenho grande devoção a ele Muito obrigado É verdade Muito obrigado O Santíssimo Tá bom Deus abençoe Vai com Deus Vamos lá Vamos seguir Olha aí Seu nome Maria do Socorro Josefa Marilena Maria Campos Da onde vocês são? Nós somos lá da Serra Espírito Santo Eu conversei com o senhor Falei que a gente estava vindo Ano passado nós estivemos aqui Com duas capelinhas Esse ano Chegamos aqui com quatro E já temos duas em vista E assim A pessoa pode falar assim Ah, quatro capelinhas Mas o nosso bairro Ele é pequeno Ele é muito pequeno E a gente assim Tem essas quatro capelinhas A gente tem muito testemunho A primeira visita Que a gente faz Quando a gente pede A primeira visita Do dia primeiro Até o dia 30 do mês É todos os dias A gente vai em todas as casas Levando Fazendo Rezando o texto Com as famílias A partir do próximo mês Ela já caminha sozinha Aí nossas capelinhas Cada capelinha tem um nome Famílias curadas Pelas Santas Chagas Famílias abençoadas Pelas Santas Chagas Famílias unidas Pelas Santas Chagas E famílias restauradas Pelas Santas Chagas Mas salve de palmas Muito bonito Vamos tirar a foto É bonito de se ver A criatividade do povo Deus abençoe Amém Uma camisa Mais aí Esse ano Trouxe um presente Que é da nossa Paróquia Epifania do Senhor Tá E essa daqui É a carta Posso ver? Aqui É aqui Não é mais não Porque o senhor É muito grande Vai acertar Não dá Diz que não dá Porque sou muito grande Não é não É que deram muito Por Royal Depois só lê As mensagens Que a gente escreveu Uma coisa simples Vou ler sim Paróquia Epifania Senhor dos Reis Magos Nova Almeida Serra Espírito Santo Muito obrigado Deus abençoe Obrigado Eu vou ler depois Muito obrigado Ela mora na roça E ela não perde O seu programa Espera aí Conta Conta aqui Ela mora na roça E ela não perde O seu programa E ela pediu Para mim Mandar o dinheiro Para o senhor Mas eu falei Não Eu vou associar você Lá Só que eu não posso Botar o endereço dela Eu vou botar o meu Endereço Vai para mim Mas quando vem Eu levo para ela Tá bom? Pai Vem cá Isabel Da onde? Eu sou de Curitiba Mas tem uma casa Mas tem uma casa em Pinhais Eu ganhei do senhor Uma capelinha E eu comecei lá E eu comecei lá no Jardim Cláudio Passar nas casas Onde que ia Nossa Senhora da Saúde Daí passava a Santa Chagas Mas lá está todo mundo virando evangélico Aí que a missão é maior Agora eu já conversei com outra senhora lá E nós duas já estamos para a segunda capelinha agora Amém Vamos tirar uma foto lá Uma salva de palmas a Pinhais Vamos dar uma acelerada Porque senão a gente não chega até o final não Vem cá minha filha Você é da onde? Maringá, Paraná Maria Reis Corrêa Maria Eduarda Maria Luciana Maringá, Paraná Quantas famílias? Ela é minha filha Já tem mais de Acho que umas 60 60 famílias Maringá Onde temos a TV Evangelizar Porque dessa capelinha aqui Do meu grupo Já surgiu duas capelinhas Uma senhora Que está aqui o nome dela E a minha filha aqui Muito bem Vamos tirar a foto? Ela já fez o pedido Deus abençoe Amém Vocês são da onde? Araucária Araucária Arthur vem Ivani Vocês tem quantas famílias? Tem 30 famílias já Maravilha Vamos tirar a foto? Que Deus abençoe Um abraço a Araucária Deus abençoe Isso Nélida Juliana Nélida e Juliana Quantas famílias? 30 30 famílias Vamos dar uma salva de palmas A Limeira Deus abençoe Deus abençoe Vão em paz Obrigado Tá bom Seu nome? Márcia De Pinhais Veisópolis Veisópolis Pinhais Estarei lá Dez 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 famílias Muito obrigado Deus abençoe Seu nome? Célia Santo Antônio da Platina Eu tenho 30 Numa capelinha Que o Padre Marcos Levou na peregrinação E estou montando Um segundo grupo Amém Ar condicionado Vamos lá Amém Vamos lá Seu nome? Osineide Figueiredo Colombo Colombo Quantas famílias? 60 60 famílias Vamos a foto Deus abençoe Seu nome? Merezinha de Fortaleza 30 famílias E a gente todas as quintas Faz na igreja Santa Edviges O texto da Santa Chagas Eu, a Arabela e o E lá já tem Muitas graças alcançadas De visto De emprego E de casa própria Amém Parabéns Fortaleza Nome? Lucilene de Colombo Áurea de Colombo Duas capelinhas Quantas famílias? Eu estou com 25 Ela é com 25 50 famílias Gente De Colombo Vamos a foto Deus abençoe Parabéns Vamos lá Vamos escolher o nome desse povo Aí Vou começar uma por um Conceição Ângela Vera Dilsa Rita Arlete Félia Maria da Conceição Deus Lira Nadia Josiane Aparecida Aparecida Quantas famílias São atendidas? Padre Na nossa Na nossa cidade A gente já tem Perdão Qual a cidade? Ipatinga Eu fui a primeira Mensageira de Ipatinga E através de mim Só na nossa comunidade Já é a terceira capela E a nossa As mensageiras da Santa Chaga Virou um movimento Na nossa comunidade O padre nos acolheu E dá a maior força Hoje a gente tem eventos Na cidade Por perto Que a gente já está Na programação Dia 9 de setembro A gente foi abrir O evento da festa De Nossa Senhora de Nazaré Em Antônio Dias Desculpa Eu tomei Uma salva de palmas Olha aí Já um movimento De espiritualidade Deus abençoe Vamos a foto oficial Obrigado pela presença Vamos com Deus Tá bom Vamos com Deus Deus abençoe Seu nome? Jesus Da onde? De Fortaleza Fortaleza Quantas famílias? Comecei com 12 E agora estou com 21 E o restante do mês Eu faço na casa De pessoas doentes Olha que lindo O que resta Onde não tem família Olha aí uma dica Ela faz na casa De pessoas doentes Que Deus abençoe Vamos a foto Que Deus te proteja De qual a cidade? Corderópolis Ângela Maria De Corderópolis Ângela Maria de Corderópolis E? Vera Lúcia Vera Lúcia Quantas famílias? 20 famílias São duas capelas E você? Junto com ela Duas capelas Uma salva de palmas A Corderópolis Deus abençoe Seu nome? Valmira Sou de Curitiba Bairro? Uberaba Uberaba Quantas famílias? 32 famílias Muito obrigado Curitiba Bairro de Uberaba Uma salva de palmas E uma foto Obrigado filha Deus abençoe Seu nome querida? Ilse De Fortaleza Fortaleza A contribuição Oi dona Mazé Tá bom Quantas famílias? 30 no condomínio Vamos tirar uma foto? Que Deus abençoe Desculpa Oi seu nome? Josi Giovania de Fortaleza Eu trouxe isso aqui Para o senhor Opa Tá bom Obrigada Se recuperar bem rapidinho Que aqui só tem ó Energética Obrigado É castanha É rapadura de caju Eu pensei Preparei bem especial Que eu sabia que o senhor Está muito cansado Sim Tá bom Obrigado Quando o senhor receber Uma cestinha parecida com ela É a gente que sempre traz O senhor Viu? Aqui é para o sangue Bem rápido Tá bom Vamos lá Vamos tirar foto Essa capelinha aqui É do nosso Escuta lá gente Essa capelinha É do nosso Bazar Solidário Toda vida que a gente faz O Bazar A gente reza o texto E é impressionante Como as vezes A gente vai Para bairros Muito humildes Que a gente diz Ah hoje a gente Não vai conseguir nada E é impressionante Quando a gente reza o texto E as pessoas Começam a chegar Amém Louvado seja Deus Já pronto Pudesse primeiro evangelizar Uma tia de oitenta e poucos anos Que ela fez um cofrinho Trocou pelo dinheiro E mandou para ajudar Na capela do Santíssimo Amém Muito obrigado Agradeça ela Vindo viu padre Amém Seu nome Anete Do que local É Santo Antônio da Platina Quantas famílias Olha eu fui a primeira Mensageira da capelinha Primeiro foi Jesus Misericordioso E agora tive o prazer De ser a primeira Da Santa Chagas E nós já temos Mais de vinte padre Amém Uma salva de palmas O que leva também É Nós recebemos Lá o padre Marcos Miranda Lá no Santuário Nossa Senhora das Graças E foi muito bem acolhido E cada vez mais Aumenta o número De devotos Da Santa Chagas E do senhor também Estamos esperando Há mais de seis anos Para lhe entregar O título de cidadão honorário Tá bom Vamos a foto ali Anete E temos o canal também O canal nove Tá Deus abençoe Deus te proteja Obrigado por ter vindo Fala minha filha Doação para A capela do Santíssimo Uma foto Olha Muito obrigado E conta lá pra nós Cinco capelinhas Viste Maria Calma aí minha filha Quantas capelinhas Cinco capelinhas Em cinco grupos No interior do estado Do Ceará Só que são Cento e vinte famílias E a quinta E a quinta capelinha A minha amiga Lá leva Para as pessoas Doentes Ela visita Todos os doentes Todo dia Ela vai pra um canto Onde tem Pessoas doentes Vamos tirar a foto Arabella Deus abençoe Obrigado Seu nome Ângela Fernando Jacareí Vale do Paraíba Fala de novo Jacareí Vale do Paraíba Aqui O interior de São Paulo Presente aqui Quantas famílias Olha padre Eu não sou mensageira Eu vim aqui Até pedi pro senhor Porque na minha cidade Não pega a rádio E tem a rádio mensagem lá E quem é o diretor Lá é o Laeste Da canção nova Mas o problema É que a canção nova Não quer nos transmitir É isso que eu ia te perguntar Meu filho até fala Mãe Tenta conversar Tem que conversar Aquele rapaz ali Ele é o responsável Vamos tirar a foto Olha lá Eu escutei Pela nove de julho E eu ponho bombril Pra poder pegar Agora consegui Pelo aplicativo Fala aí O Geiso ali Esse é o rapaz Seu nome Tereza Ela é de São Paulo Trouxe cinco mil santinhos Muito obrigado Você que foi lá Com as minhas irmãs Ah eu recebi Viu Cadê Ana Maria Obrigado Mandaram lá Um monte de coisa boa Gelatina Chocolate Eita Depois o pato fica gordo Obrigado pelo carinho Que vocês fizeram Pra minha irmã Lá em São Paulo Minhas irmãs 150 Para uma capelinha Para uma capelinha Então Cadê Doação Para uma capelinha Aqui Vamos tirar a foto Deus abençoe Obrigado pelo carinho Viu Pedro Paulo De Fortaleza Que é minha doação Para a capela do Santíssimo Tá Muito obrigado Em nome Do santuário É Tá E eu tenho Cinco capelinhas 150 famílias 30 cada um Jesus Maria José Vamos tirar a foto Aí meu filho Deus abençoe Seu nome Selma É a doação Para o Santíssimo Tá bom Mas vamos tirar a foto Deus abençoe Oi fia Você tá boa? Anana Você tá bem? E as crianças? Vamos tirar a foto Quantas famílias? 10 Peraí Vamos começar direito O seu nome Adriana Qual cidade? Sou de Fortaleza Mas tu mora em São Paulo Vou começar um grupo Com 10 famílias Olha vai começar o grupo Em São Paulo Com 10 famílias Que Deus abençoe Esse propósito Vamos a foto Amém